E é um momento histórico, é um momento histórico no SnowRunner, esse mode tá incrível, 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 meus parabéns ao criador desse mode, que Deus abençoe ele, que ele continue criando um mode top assim que nem esse, é incrível, não tem mais palavra, é um momento histórico, e pelo que eu tô percebendo ali, a bandeirinha do Brasil ali, acho que parece aqui, olhando de longe aqui, tá meio embaçado ali, parece que é a bandeira de Santa Catarina, eu acho, cara, que orgulho, que orgulho, que orgulho, Que orgulho, que orgulho, cara, representou muito o Brasil, esse mode aí, eu não sei o nome dele, enfim, mas meus parabéns pra ele aí, ele representou muito bem o Brasil com esse mode aqui, parabéns, parabéns, incrível, incrível, eu não entendo, eu tô impressionado aqui, que toque, galera, que toque, cara, que toque, mano, que toque, velho, Que toque, galera, que toque, vamos lá, e aí, meus amigos, aqui quem fala o Edu, estamos aqui com o SnowRunner, e acabou de lançar o primeiro caminhão BR da história do SnowRunner, galera, o Mercedes 1113, galera, inacreditável, galera, Vamos entrar aqui no caminho aqui, dar uma breve aqui, olha isso, galera, olha isso aqui, galera, inacreditável, galera, aí, ó, o 1113, aí, o Muri Soca aí, no SnowRunner, galera, inacreditável, eu não tô acreditando nisso, galera, Que doideira, galera, já deixa o like, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos lá, então, a gente vai tá comprando aí o nosso Muri Soca, né, o Mercedes 1113, né, cara, que toque, galera, que toque, galera, inacreditável, né, inacreditável, beleza? Bom, pessoal, primeiramente, eu vim aqui no Alasca, né, a gente vai dar continuidade aqui, eu vim aqui no Alasca, né, pra vender um desses dois caminhões aqui, ó, Deixa eu ver aqui o meu defósito aqui, ó, eu tenho esses dois caminhões aqui do Alasca, e eu vou vender um deles aqui, eu acho que eu vou vender esse Caterpillar aqui, Vou vender esse Caterpillar aqui pra gente poder comprar o nosso caminhão BR, galera, caminhão BR, nossa, é caminhão BR, cara, não, é coisa de louco, galera, é... É um momento histórico, galera, é um momento histórico pro SnowRunner ter um mod 100% BR, é inacreditável, pessoal. Tá, eu tenho esses dois caminhões aqui, esse caminhão vermelho aqui parece que ele é muito top demais, então, eu acho que eu vou ficar com ele. E esse aqui, esse aqui eu acho que eu vou vender, esse aqui, eu não sei qual que eu vendo, esse aqui, acho que eu vou vender esse aqui, vou vender esse aqui, ó, vender. É, 78.800, vender, show de bola. A gente fez uma grana legal aí, bacana, agora acho que eu vou voltar lá pro meu mapa, né, vou voltar lá pro meu mapa lá, mapa global aqui, ó. Vamos voltar lá pra... Pra Rio Negro aqui, ó, Rio Negro, vamos voltar pro Rio Negro. Bom, pessoal, acho que se eu for aqui pra entrada da garagem, eu consigo voltar, né, aqui, ó, selecionar... Ah, aí, cara, o Edu é burro, meu Deus do céu. Pessoal, eu sou noob no SnowRunner, tá, pessoal? Eu comecei a jogar no SnowRunner agora, tá, pessoal? Então, né, tenha paciência comigo. Eu tenho que selecionar a garagem pra poder voltar. Nossa, mano, eu sou muito... Eu sou muito noob aqui no SnowRunner, pessoal. Mas é isso aí, a gente vai comprar o Mercedes 1113 inacreditável. Eu não... Eu tô sem palavras, galera, tô sem palavras, caminhão BR no SnowRunner, cara, é mito, é mito, é mito, é mito, é mito. Vamos lá, agora sim, vamos em loja de caminhões, cara, eu não acredito, eu não acredito. Que momento histórico, galera, momento histórico. Bom, vamos aqui em loja, vamos em loja de caminhões e aqui está o nosso lindo, maravilhoso Mercedes 1113. Eu chamo de 1113, mas tem o 1313, tem o 1315, tem vários, né, vários aí. Bom, vamos aqui nele aqui. Vamos aqui, vamos numa prévia aqui. Olha que coisa linda, galera. Olha isso, o motor, a gente tem como mexer no motor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui uma prévia aqui, bacana aqui. Temos o câmbio, aqui, ó, bacana, câmbio, suspensão, a gente tem como mexer na suspensão, suspensão de fábrica, elevada, personalizada, tunada, pneus, a gente tem como mexer nos pneus aqui, ó. Que doido, galera, meu Deus, que top, ó. Olha os pneus aqui, a gente tem como personalizar, que top, galera, top, top, meu Deus do céu, não tem, não tem palavras, olha isso, galera. Com corrente, vamos dar uma guincho, ó, que top, a gente tem como colocar guincho aqui, ó. Top, vamos dar uma, né, vamos dar uma vasculhada aqui. Bloqueio de diferencial, show de bola, sterpe, a gente tem como colocar sterpe ali. Snook, 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 né, Snook, pra não pegar água no motor, pra passar por dentro do rio. Esse aqui é a caixa de diferencial, né, caixa de diferencial, módulo de carroceria, cara, que top, cara, ah, não. Esse aqui é um clássico, esse aqui é um clássico brasileiro, esse aqui é um clássico brasileiro, esse aqui é um, meu Deus do céu, gente, esse aqui é um clássico brasileiro, um clássico BR, cara. Olha só que bacana, aqui, ó, show de bola, para toras de média, toras longa, toras curta, um monte de tora aí. Olha, esse aqui é o deserto, né, esses aqui são uma versão do exército, né, a versão, olha só, um guindaste, ó, a versão de guindaste, é, madeireiro, caraca, isso aqui é carregador de troncos, plataforma, é, esse aqui no módulo de carroceria de vã, sei lá, o que é esse aqui, esse aqui parece um trailer, né, uma casa, né, caçamba, tanque de combustível, cara, que top, mano, que top, rampa, ó, uma grua, uma grua de carga, ou guindaste, como queira chamar, roda alta, ó, aqui, ó, deu para fazer, né, para fazer carreta, né, carreta aqui, ó, roda alta, roda baixa, cara, cara, que doideira, pronto, aqui do lado a gente já tem estética, ah, não, ah, não, 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 estética, vamos ver a estética, que eu tô muito ansioso aqui pra ver isso aqui, estética dianteira, ó, que top, a gente tem como colocar um, um, tipo, um tampa-sol ali, né, um com tampa-sol ali, ó, teto, temos, né, o giroflex, temos faróis e neblina, mais sinalizadores, e temos os faróis aqui, que top, galera, que top para-shop dianteiro, olha só que top, galera, galera, deixa nos comentários, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando disso, galera, num caminhão brasileiro, olha isso, um caminhão BR no SnowRunner, que loucura, miscelânea, miscelânea, vamos ver o que é miscelânea, miscelânea, ah, não, ah, não, galera, olha que top, olha o pala- ah, não, não, eu curti muito, ah, deixa eu respirar fundo aqui, eu sonho e Deus realiza, é isso aí, galera, que top, que top, top demais, as faixas clássico, isso aqui é um clássico, galera, clássico, faixa azul, ah, não, isso aqui é um clássico, galera, isso aqui é um clássico, você tá doido, isso aqui é clássico, olha só que top, olha só aqui em cima, aqui, ó, ó, a buzina ali, ó, eita, buzina dupla, olha só que doideira, que top, mano, que top, rodas, rodas aqui, ó, o aro, não, esse aqui é, esse aqui não é dele, né, os aros aqui, ó, aro vermelho, ó, eu gostei desse aqui, ó, esse aqui é uma combina mais com ele, olha só, esses aros aqui já são americanos, né, parece, esses aros aqui, ó, que doido, ó, olha que doideira, esses aqui já são um aro americano, né, isso aqui já não combinou, que doideira, vamos aqui em pinturas, olha só, cara do céu, que loucura, gente, que loucura, gente, olha isso, galera, essa cor aqui é clássico, não, isso aqui é um clássico, isso aqui é clássico, essa cor aqui, você tá doido, isso aqui é clássico, mano, que doideira, gente, você tá louco, gente, que doideira, gente, branco, ah, não, 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 é muito top, galera, e aqui a gente tem a decoração interna aqui, né, ó, que bacana a decoração interna aqui, ó, um bonequinho ali, bacana, acessórios, é, acessório aqui, ó, show, ah, o cheirinho, o cheirinho BR aqui, ó, cheirinho, que bacana os cheirinhos ali, ó, os dados, curtir os dados, bacana, top, ó, box, duva de box, olha que bacana, cara, tá, tá show, tá show, tô, tô segurando o fôlego aqui, porque tá incrível, tá top, né, tô com, nossa, tô segurando o fôlego aqui, cara, tô sem fôlego, tô sem fôlego, né, olha, top, incrível, incrível, não tem palavras, ah, deixa eu respirar fundo aqui, que eu tô segurando fôlego, né, tá, tá incrível, tá incrível, comprar, vamos em comprar, comprar uma multibr 1819, é, comprar e enviar, fechar, como é que eu faço aqui pra personalizar, galera, comprar, vamos em comprar, pronto, compramos? Cara, eu nem sei, cara, se a gente comprou, eu sou totalmente noob aqui, cara, peço desculpas a vocês aí, sou meio noob aqui, né, né, essa é a verdade, né, sou meio noob aqui no SnowRunner, eu nem sei nem se eu comprei, acho que eu comprei, né, vamos ver aqui, tá no depósito, cara do céu, olha isso, galera, compramos, galera, compramos o Mercedes 113 aí, já quero botar ele na lama aí, já, como é que ele se comporta, caraca, que top, hein, vamos ver se a gente consegue botar carroceria, né, vender, enviar, somente, desligado, enviar, é pra gente botar ele pro, pra garagem, né, enviar, pronto, agora sim, será que a gente tem como, né, como mexer nele, como modificar ele, cara, pô, agora, caraca, eu sou noob, galera, personalizar, meu Deus do céu, cara, é noob, é noob, noob do SnowRunner, vamos lá, vamos, cara, eu tô tão empolgado, tô tão emocionado, cara, que vem uma coisa dessa, que eu sou apaixonado por caminhões, caminhões, ônibus, trator, tudo isso aí, eu sou, eu gosto muito, sou apaixonado, tá, vamos já para a estética, né, que eu adoro a estética, né, vamos lá, vamos para a estética, aqui acho que eu não vou mexer, vou deixar aqui, teto, acho que eu não vou mexer também, vamos direto para a para-choque dianteira, essa dianteira aí tá bonita, cara, essa dianteira aqui tá bonita, mas eu acho que eu vou mexer, cara, ou não, ou eu deixo essa dianteira aqui, ou eu coloco essa dianteira aqui, que também tá muito linda, essa dianteira aqui, ó, essa aqui tá top, cara, essa são as mais bonitas, né, essa aqui, ó, cara, que lindo, galera, que lindo, ó, acho que eu vou botar essa aqui, né, essa aqui é um pouquinho mais moderninha, né, vamos comprar aqui, comprar, show de bola, bacana, compramos, cara, que top isso aqui, galera, que top, galera, eu sonho, Deus realiza, cara, que top, não, não tem que comprar, não tem, tem que comprar, comprar, né, não tem, não tem jeito, tem que comprar, ah, temos que escolher a cor do veículo primeiro, né, vamos escolher a cor do veículo, vamos botar, que cor que a gente vai usar aí, galera, amarelo, branco, azul, ó, esse aqui é um clássico, esse azulzinho aqui é um clássico, né, galera, que top, cara, que top, que top, incrível, 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 não tem mais palavra para eu usar aqui, já, vou pegar esse, acho que eu pegar um azulzinho, acho que eu pegar um azul, né, aqui é um azulzinho aqui, tá lindo demais esse azulzinho aqui, né, olha que coisa linda esse azulzinho aqui, tem que pagar pela cor, acho que não, né, cara, eu tô, eu tô, o vermelhinho aqui tá muito lindo também, esse vermelho aqui tá lindo, que top, galera, olha isso, pegar esse azulzinho aqui, eu acho que tanto faz, qualquer um aqui, ó, aplicar cor, pronto, agora sim, a gente pode comprar uma faixa aqui, tranquilo, aqui vamos em miscelânea, a gente vai comprar uma faixa aqui, vamos comprar uma faixa aqui, a gente já comprou a do sonho ali, né, vamos, vamos, olha que top as faixas, galera, olha isso, galera, que top, galera, que top, cara, que tudo, cara, que tudo, cara, que Deus abençoe aí esse rapaz aí, que fez esse molde aqui, parabéns, né, meus parabéns para ele e que Deus abençoe ele aí, que continue fazendo mods top que nem esse aqui, que lindo, que lindo, top, incrível, incrível, não tenho mais palavra para usar, galera, olha isso, que top, cara, que top, meus parabéns, um criador desse molde aqui, vamos em rodas, acho que eu vou modificar essa moda aqui, eu vou pegar aquela branquinha lá, topzinha aqui, ó, essa aqui, show, instalar, show de bora, cara, vamos, vamos testar ele já, galera, eu tô muito ansioso aí para a gente já botar ele no lodo aí, no barro aqui, câmbio aqui, acho que eu vou mexer depois disso aqui, ó, motor aqui, acho que eu não vou mexer já, câmbio aqui, não entendo muito isso aqui, grade, ixi, eu vou acabar me ferrando aqui, issozinho, tá, aqui, vamos deixar assim por enquanto, por enquanto, tá, depois a gente volta aqui, esse novo vídeo vai ficar gigante, tá, ah, vamos comprar uma carroceria, né, como é que eu faço para comprar carroceria, eu me ferrei, cara, como é que eu faço para comprar uma carroceria, galera, depósito, personalizar, acho que, ah, lá, é em personalizar também, ó, é, mas é burro, né, é insistir lá, eu, né, tô insistindo no lugar errado, ah, vamos comprar aqui essa carroceria aqui, comprar, pronto, ah, meu Deus, pronto, pronto, galera, vamos, 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 bora, 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 ah, olha isso, galera, você tá louco, você tá louco, cara, você tá louco, bora, bora sair da garagem, dá uma volta aí, dá um rolê, bora lá, cara, que doideira, cara, que doideira, gente, galera, galera, você tá é louco, cara, olha isso, galera, que top, misericórdia, cara, que top, galera, olha isso, cara do céu, que loucura, cara, que doideira, gente, galera, vou ficar em silêncio, escutem o ronco do motor, cara, que loucura, momento histórico, galera, é, 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 esse momento, é um momento histórico, momento histórico nos games, momento histórico, momento histórico, galera, esse é um momento histórico nos games, eu diria nos games em geral, porque é um momento histórico, é um momento histórico no SnowRunner, esse mode tá incrível, 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 meus parabéns ao criador desse mode, que Deus abençoe ele, que ele continue criando um mode top assim que nem esse, galera, incrível, não tem mais palavra, é, é um momento histórico, e pelo que eu tô percebendo ali, a bandeirinha do Brasil ali, acho que parece aqui, olhando de longe aqui, tá meio embaçado ali, parece que é a bandeira de Santa Catarina, eu acho, cara, que, que, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho, galera, que orgulho, cara, representou muito o Brasil, esse, esse mode aí, eu não sei o nome dele, enfim, mas, meus parabéns pra ele, aí, ele representou muito bem o Brasil com esse mode aqui, parabéns, 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 incrível, incrível, eu não entendo, eu tô, eu tô, eu tô impressionado aqui, que top, galera, que top, cara, que top, mano, que top, velho, que top, galera, que top, vamos lá, vamos dar uma volta aí, vamos dar um rolê aí, cara, sei lá, vamos, vamos, cara, tem um caminhão ali que a gente podia vender também, galera, tem um caminhão aqui, ó, a gente tem que rebocar ele, levar ele pra algum lugar, eu não sei muito também, né, eu falei pra vocês que eu não sei jogar um novo veículo encontrado, ó, a gente tem esse caminhão aí que a gente pode vender ele também, né, a gente pode vender ele aqui, ó, obter melhoria aqui, ó, conseguimos uma melhoria aqui, ó, obter melhoria aqui, ó, ok, ok, show de bola, cara, que top, galera, olha isso, galera, galera, baixem esse mod aí se vocês jogam o SnowRunner, cara, olha aí, cara, eu sonho, Deus realiza, cara, é impressionante, cara, impressionante, não tem outra palavra pra usar, não tem, não tem mal o que falar, não tem mal o que dizer, já gastei todas as palavras possíveis, galera, impressionante, impressionante, representou muito bem o Brasil, muito, muito, muito bem representado, galera, disponível para todas as plataformas, Playstation, Xbox e PC, incrível, vamos dar um rolezinho aqui rápido aqui, esse meu vídeo vai ficar gigante, galera, o vídeo vai ficar, cara, o vídeo vai ficar de uma hora, cara, meu que doideira, que doideira, tem que botar de, eu tenho que botar, cara, eu não entendo nada, que eu queria ver com algum amigo aqui, que eu me ajudar aqui, que eu não entendo nada, olha isso, vamos dar um rolezinho aí, bora dar um rolezinho rápido aí pra, que top, gente, que top, 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 incrível, 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 que top, galera, nós, vamos, vamos fazer toda a nossa série aí, todas as próximas gameplays que esse caminho eu tenho, galera, com 11 e 13, eu não quero nem saber do outro caminho, eu quero esse, que top, galera, que incrível, cara, incrível, incrível, cara, que doideira, galera, top, top demais, galera, vamos encerrando por aqui, senão o vídeo vai ficar gigante, tá, o vídeo vai ficar imenso, galera, deixa nos comentários, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando, galera, o que vocês acharam desse mode incrível e maravilhoso, deixe nos comentários, eu tô muito curioso, pra saber a opinião de vocês, galera, insano, insano, incrível, incrível, é um momento histórico no SnowRunner, com certeza, esse cara aí, é o rapaz aí, o criador desse mode que ele fez história, hoje ele fez história no SnowRunner, parabéns, parabéns, que Deus te abençoe cada dia mais, galera, deixa seu gostei, deixa seu comentário e obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu, pessoal, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.